Qual é a rapaziada? Tranquilidade, né? Como é que cês tão? Hoje, vamos tá gravando um vídeo aqui então de GTA Sandras, né, cara? Um tempinho de canal parado, tamo de volta. Mas sem série ainda pra gravar, né? É bom, rapaziada. Esse vídeo aqui, mano, vai ser um vídeo de GTA Sandras, tá ligado? Vídeo normal. E tipo, eu vou tá criando uma playlist de GTA em geral, tá ligado? Fora de série. Vídeos de GTA fora de série. Igual esse aqui e um antigasso que eu fiz, mano. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal. De GTA Sandras. Foi o primeiro que eu fiz GTA Sandras. E vai tá sendo como o primeiro vídeo da playlist, né? E bom, vai ser vídeo de GTA em geral, ok? É bom. Nesse vídeo aqui, né, mano? Eu vou mostrar pra vocês onde é que fica as missões de Arrombador em Sanfiero, né? A gente sabe onde fica lá em Los Santos, é em... Eu tô meio gripado, rapaziada. A gente já sabe onde que fica em Los Santos, né? É lá nessas casinhas aqui, ó. Bem aqui, ó. Se eu tá conseguindo, vou colocar uma foto aí na descrição. Que é a missão que a gente faz no Rider, né, cara? Aí libera as missões de Arrombador. Bom, acho que a gente fez na série do 100%. Acho que a gente fez na série do 100% ali mesmo. Ali no... Ali em Los Santos mesmo. E bom, mano, eu não sei se em Las Venturas tem. Mas eu acho que tem também, tá? E bom, mas eu vou tá mostrando pra vocês esse vídeo de Sanfiero. Bom, a gente... Começa aqui, né, como um ponto de referência à nossa garagem. E a gente vem pro outro quarteirão aqui, ó. E tem um corpo de bombeiro. A gente vem avançando aqui, ó. Passa aí, bondinho. E viu esse prédio aqui, ó. Esse prédio laranja com o portão verde aqui do lado. Esse negócio bem abandonado. Entra dentro desse beco que vai tá aqui dentro a nossa querida van. Entrando nela é só fazer isso aqui, ó. Vamos fazer as missões já... E bom, vocês já sabem o que a gente ganha quando a gente faz as missões de arrombador, né? A gente ganha vigor infinito, né? E é exatamente por causa disso que eu tô fazendo. E... Bom, rapaziada. Esse save aqui que eu tô jogando aqui, mano. É um save meu que eu tô fazendo 100% em off, tá ligado? Eu tô gravando porque eu já gravei série de 100%. E eu acho que por agora eu tô de boa de gravar 100% pro YouTube, tá ligado? É bom. Chegamos daqui então, né, mano? Aqui eu acho que é um dos melhores lugares que tem pra gente arrombar a casa. Ó, já começa assim. Vambora. Tô com a catarrada do mano. Seis dias eu tava na gripe. Na gripe... Mata essa porra. Vai pra rua. E volta. Mano, a melhor coisa que tem pra se fazer é matar o dono da casa primeiro, tá ligado? Mas é bom você sempre matar todos que tiver dentro da casa primeiro. Se você conseguir matar todos que tá dentro da casa, mano... É só você sair voado e voltar depois que dá pra continuar roubando suave. Bom. Pegar aqui então as coisas aqui que tem nessa casa rapidinho. BTA limpa, né? Que bom, rapaziada. Mano, se vocês quiserem aí que... Eu não faço essa porra dessa playlist, tá ligado? Faço uma playlist separada pra cada GTA. Mas eu acho que é melhor deixar pra uma playlist só, né? Pra todos os GTA mesmo misturados. Eu acho que não tem problema não. Colocar aí em ordem de... De envio. E tipo, não vai ser tanto vídeo assim, tá ligado? Não, pode ser até tanto vídeo, mas não vai ser direto, tá ligado? Porra, mano. Vai tomando porra. Não vai ser direto, tá ligado? Porra, tem uma televisão e um micro-ondas. Ele foi na televisão que tava lá do outro lado. Vamos pegar a última mercadoria dessa casa aqui então e vamos descer pra rua de baixo. Já era. Limpamos a casa inteira, certo? Certo. Mano, é 10. Mano, lá na primeira... Esse GTA aqui eu tenho certeza que essa porra é pirata. Que ele tá em português. E também eu tenho certeza... Eu também tenho certeza por causa disso. Que tem hora que ele dá umas coisas nada a ver. E lá em Los Santos eu não tava conseguindo fazer missão não, mano. Essa missão aqui de arrombador, tá ligado? Opa, já estourou duas casas aqui do lado. Uma do lado da outra. Ô delícia. Vambora. Olha o tamanho da casa, maluco. Cacete. Do nada. Mas será que só tinha só ela, mano? Tomara que... Tinha só ela ali, mano. Se tivesse só ela ali, tá de boa. Tá gostosinha agora. Nossa. Olha o banheiro. Nossa, mano. Olha o tamanho da casa que a gente vai roubar. Eu acho que aqui em cima aqui só tem uma televisão, né? É. Nossa, o casão bitelo desse não tem porra nenhuma. Só uma televisãozona. Toma, no cu. É assim que é missão de arrombador, né? Vambora, né? Rapaziada, esse vídeo aqui é mais como dica mesmo, né? Não é todo mundo que faz missão de arrombador em GTA, né, mano? E tipo... Mas isso aqui também é pra mostrar, tá ligado? Quem for fazer... É te ver pensando... Pô, mano. Tô aqui em San Fierro. Tá meio ruim de voltar pra Los Santos. Igual tô na situação aqui do jogo. Eu tô indo pra missão do Torino. Porra, queria fazer essa missão. Aí é difícil, né? Ir lá pra Los Santos... Tudo bem quando a gente tá fazendo missão assim. E as gangues não atrapalham, não, mano. É, o maior chumbo grosso, né? Mano, puta que pariu. É horrível gravar vídeo com o... Crepado. Meu nariz tá... Tá só enchendo. Tá só enchendo. Igual uma bomba, meu irmão. Vamos ver aqui. Qual que foi essa televisãozinha? Esse barraco aqui. Barracão grandão. Tinha quase porra nenhuma. O que que aquilo ali é dinheiro? Entendeu? Ó, tem uma televisão e um Playstation ali ainda. Nem vi. Bom pra nós. Nem vi um Playstation e televisão. A gente ainda tem três minutos. Mano, eu só quero fazer essa missão aqui, tá ligado? Pra eu conseguir vigor infinito. Que puta que parou. Não tô aguentando. Não tô correndo igual um desgraçado com o CJ. E ele cansa rápido. O vigor aumenta rápido. O vigor tá... O meu vigor tá lá na metade, mano. Mas porra... Ele não aguenta correr quase nada dessa porra. Então eu quero que ele corre pra sempre. Rapaziada, outras coisas também que eu posso estar gravando. Tá aqui, tá? Pra essa... Pra essa playlist nova que eu vou colocar no canal, né? Pode ser... No GTA San Andreas, por exemplo. Pode ser o triatlo. Pode ser os triatlos. As namoradas. Os territórios. Não, véi. Não, véi. Não! 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 Eu sou muito burro! Caralho! E eu ainda fiquei preso dentro da casa. Isso só prova que o meu nível de burrice passou dos limites, né, mano? Puta que pariu, véi. O que nada a ver, mano? Agora eu vou ter que me matar, porra. E começar tudo de novo. Ei, delícia! Pra vocês verem como é que o GTA é pirata e bugado, meu irmão. Essa dinheirama toda que eu tô aí, ó. Que eu acabei de fazer as listas de exportação, mano. E eu também não quero recarregar o jogo por causa disso. Que eu nem salvei. Eu terminei quase agora e nem salvei. É bom, mano. Vamos começar outra noite de novo. Eu vou pegar outra aqui. E eu já volto. Vou pegar uns três, faltando uns três, dois minutos. Mas primeiro eu vou só dar uma equipada e vou dar um save no jogo, né? Então eu já volto aqui rapidinho. Mano, acho que agora eu vou realmente estourar um dinheiro. Olha, olha a merda. Olha a merda. E aí, caralho, hein? Eu odeio quando acontece. Puta que pariu, mano. É só eu começar a gravar aqui dessas porras, mano. Eu me fudi de novo, mano. Eu enchi o caminhão, mano. Eu vou te meter a porrada, mano. Agora foda-se também. Agora você é só vapo de voo, tipo. Eu vou te meter a porrada, mano. Ah, foda-se. Só me fudi. Só me fudi, meu irmão. Olha. Bom. Ah, rapaziada. Isso aí foi um vídeo, né? Uma dica praticamente pra vocês. Pra vocês estarem arrumando um lucrim, né? Pra... Tá conseguindo um vigor infinito pro CJ. Eu, no caso, no vídeo, eu não consegui lucrar porra nenhuma. Só prejuízo. Só me fudi. É bom. É isso então, né, rapaziada? Vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu coloque isso aqui em uma playlist mesmo, né? Se transforma em uma playlist mesmo, comenta aí a opinião da vocês. Comenta aí o que vocês acham, né? Sobre isso. Se é baboseira, você tem que tirar ou se dá pra deixar. Porque eu não vou ficar gravando série de GTA no direto, tá ligado? E o GTA... Todas as GTA em geral. Eu acho que são jogos em que não pode faltar, tá ligado? Do meu canal, mano. Bem... Não é foda ficar trazendo série, né? Direto. É bom, rapaziada. É isso então, né? Vou estar finalizando por aqui. Valeu. Falou. E fui. E fui.